No Dia Nacional de Ocupações de Praças Públicas no Brasil, a Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, em parceria com outras organizações, realizou uma manifestação para protestar contra a homofobia no Brasil. São mais de 200 organizações afiliadas, espalhadas por todo o país, que propõem a criminalização da homofobia. O projeto de lei 122 torna crime a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, equiparando a situação à discriminação por cor, raça ou religião, com punição prevista de reclusão e multa. Crimes de ódio, né, contra idosos, contra pessoas deficientes físicas e mentais. É um projeto de lei que visa criminalizar as pessoas que discriminam gays, lésbicas. Em Teresina, a manifestação aconteceu na Praça da Liberdade e reuniu estudantes e militantes de movimentos de homossexuais. Conseguir mais direito para os homossexuais e avançar na discussão da questão das opressões. Contra todo e qualquer tipo de preconceito que se manifesta nesse sentido e a favor do respeito, a lei tenta combater esse tipo de atitude dentro da nossa sociedade. A lei tenta combater esse tipo de atitude dentro da nossa sociedade.